Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, agora vem pra cá. Você já parou pra pensar que alguns pequenos truques aí de decoração da sua casa pode deixar o ambiente completamente diferente? Pois é, a arquitetura tem se renovado bastante. A cada dia a gente sabe que surge uma ideia nova pra decoração. E quem mostra pra gente quais são as novidades é a Manu Niklevics. Pequenos truques de decoração podem renovar completamente o ambiente. E pra conhecer quais são as principais tendências que você pode reaplicar aí na sua casa, nós vamos conversar com a arquiteta Juliana. A primeira dica dela é que ninguém precisa mais sair estragando as paredes da casa com os pregos pra pendurar os quadros. Então os quadros podem estar apoiados, eles podem estar encaixados em uma peça solta na decoração, que daí faz parte do ambiente. E você pode utilizar também esses quadros com temáticas diferentes. Então com o tempo você pode trocar, mudar, mexer na tua decoração sem ter que estragar as paredes. O uso das plantas, tanto artificiais quanto as naturais, também pode trazer muito mais leveza aos ambientes, desde os quartos até mesmo na cozinha. O mais inteligente seria a gente dar um pouco de funcionalidade pra elas. Então, por exemplo, na cozinha, utilizar as hortas, os temperos, os condimentos é maravilhoso, porque você já usa pra cozinhar. Então você pode reciclar, tá trazendo coisas novas, é bem interessante. Na sala, no quarto, já a flor, as orquídeas, as folhagens já comportam melhores, né? E já decoram também. E pra um toque agora mais moderno, você pode apostar nas luminárias como também um item de decoração. A luminária é muito marcante hoje, principalmente os pendentes, né? Os rasgos iluminados, eles já somem mais no teto, então não aparecem muito. Mas a luminária, ela fica bem marcante e registra até a característica do ambiente. Isso é muito legal. Então daí você pode escolher a luminária de acordo com a tendência que você gosta da arquitetura. Como é bom, né? Truques de decoração. É sempre bom a gente estar num ambiente bonito. Eu que tô fazendo a minha casa agora, gente, sei que dá trabalho e qualquer dica é fundamental. Pra gente ver se você gosta de um estilo mais clássico, mais contemporâneo. Depende do estilo da pessoa, né? Agora...